Respeito e amor Dedicar o tempo em me ensinar Gastar o tempo em corrigir Tão pacientes em ouvir E sem vocês eu nada seria Meu Deus, meus pais, minha mulher Meus amigos, meus mestres e professores São meus tesouros que me repassam valores Eu tenho que ajoelhar e agradecer E agradecer Por ter vocês em minha vida Vocês em minha vida Por tudo de bom que vocês fizeram por mim Por todas as vezes que oraram e também torceram por mim Agradeço aos amigos e irmãos mais do que chegados Que me amam condicionalmente independente de resultados Tudo que por mim foi conquistado Um alto preço foi pago Nada vem de graça Tudo custou muito caro Em manhãs de chuva eu tinha amigos para treinar Em tardes quentes tinha alguém para me incentivar Em noites frias de dor Alguém apareceu para conversar e me fez melhorar Quando eu me quebrei alguém veio auxílio para me ajudar Quando eu não pude andar alguém veio me carregar Mesmo quando estive só minha fé não me abandonou Deus sempre me consolou O que seria de nós sem nossos amigos? Que seria de nós sem nossas esposas, companheiras, mulheres guerreiras Somente agradecer Respeito e amor Respeito e amor Respeito e amor Meu Deus Meus pais, minha mulher Meus amigos, meus mestres e professores São meus tesouros que me repassam valores Eu tenho que ajoelhar e agradecer Te agradecer Por ter vocês em minha vida Vocês em minha vida Pregador Lulo Oh 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 oh